É isso aí pessoal, estamos aqui em Penedro, estamos aqui na cidade de Penedro e a gente estamos registrando mais um vídeo aí para o canal e esse rio que a gente sempre vem para cá e sempre admirando que é o rio São Francisco, aqui pessoal é os barcos carregando os transporte, carrega e descarrega na verdade e do outro lado do rio já é Sergipe, aí para chegar até aqui tem que ser aí pessoal, a manobra tem que ser essa, carrega e descarrega e muitos barcos aqui, Penedro é uma cidade histórica aqui do nosso estado de Alagoas e eu vou estar sempre registrando e mostrando um pouco lá de cima da cidade para vocês também tem um conhecimento, beleza, vou mostrar um pouco desses barcos aqui para vocês tudo aqui na espera para transportar as pessoas, tanto daqui como de lá na frente que é Sergipe bonito, bonito mesmo né, aqui o rio São Francisco rapaz aqui está, todos os peixes bonitos também vou estar mostrando para vocês de onde é que é o peixe? R$ 13,00, R$ 13,00 que peixe é esse campeão? Tampaqui, tambaqui. Que qualidade aqui. E aí... 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 Aí pessoal, eu já comprei o meu peixe aqui, ele já está tratando, ele já está tratando, vou levar para casa né, e o pessoal aqui, o peixe aqui é o tambaqui, conhecido como tambaqui, peneiro da lagoa, o melhor peixe da região, peixe popular, barato, 13 reais, isso aí, todos os dias está por aqui né, é, todo dia, aqui é o Rio São Francisco, é, eu tenho, aqui é o Rio São Francisco, aí você vai O que é que eu vou parar de três e meia? O que é que eu vou parar de três e meia? O que é que eu vou parar de três e meia? O que é que eu vou parar de três e meia? Aqui ela está saindo os carros, a cidade do outro lado que é Sergipe. O Peneto fica aqui do outro lado. É uma cidade histórica. O Peneto fica aqui do outro lado. O Peneto fica aqui do outro lado. O Peneto fica aqui do outro lado. Estou gravando esse vídeo para vocês terem um conhecimento. Vamos mostrando mais também a vocês, fazer um percursozinho. O Peneto fica aqui do outro lado. Os carros aqui tudo esperando para embarcar, para atravessar para outra cidade, né? Que já é do outro lado aqui, já é Sergipe. Vamos chegar ali e mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, pessoal, a placa, né? Dessa cidade chamada Peneto. O pior, pessoal, é que as casas é tudo assim, ó. Olha só. Tudo histórico, né? Cidade aqui, ó. As casas é tudo assim, ó. As antigas, ó. A igreja lá, como é, ó. Olha aqui, pessoal. Penedo, né? Ó. E aqui é essa beleza. do Rio São Francisco. E a gente registrando. Pra vocês que são inscritos aí no nosso canal. E a gente só tem que agradecer a todos vocês. Muito bonito a cidade aqui, né? E a gente passando por cá. E fazendo esse registro pra vocês. Aqui é um conhecimento, pessoal. Bonito mesmo. Aqui do outro lado é a cidade, as minhas casas, né? Tudo antiga. Ali é a igreja. Uma das igrejas, né? Ó. Tem uma... tem uma das igrejas, né? E o que? Tem um monte de malvão. Tem um monte de malvão. O que? Aqui lavando. Aqui também inclui a pesca, pessoal, o velho também da pesca. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todos vocês que estão inscritos no nosso canal. É até aí o próximo vídeo para a gente gravar. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo, pessoal.